Atenção, foi dada a partida para o segundo páreo, partida boa Cereja Doce por fora e Blackburn por dentro, lutam pela primeira, Wonder Dream Corre em terceiro, na quarta colocação, lá por fora, Whisky é Go Go Pisar a seta dos seiscentos finais e Cereja Doce é ponteiro, um corpo inteiro Whisky é Go Go lá por fora, tomou a segunda Wonder Dream, Blackburn, lutam pela terceira, contorna a curva de chegada Entram pela reta final, Cereja Doce é ponteiro, um corpo inteiro, um de luz de vantagem Blackburn em segundo, lá por dentro, Wonder Dream Aparece em terceiro, Whisky é Go Go em quarto, na ponta Cereja Doce Um corpo, um de luz de vantagem, lá por dentro, Wonder Dream tomou a segunda Blackburn vai se atrasando para terceiro e a Cereja Doce está brigando Um corpo inteiro, um de luz de vantagem, lá por dentro, Wonder Dream Corre em segundo e tenta avançar por fora, outra elegante em terceiro E a Cereja Doce está brigando, um corpo inteiro, essa eu vou falar, hein Vão pegá-la só na ducha, um corpo, um de luz de vantagem, Wonder Dream Segundo, cruzam a faixa final, primeiro para Cerejinha Doce Segundo para Wonder Dream, depois Ultra Elegante Cafeteria, Blackburn, as demais anunciam da vitória para Ligeira e Dura, Cereja Doce